Música Vendo-nos todos os dias Cada um com seus feitos Cada um com as suas manias Sabemos nós não podemos ser perfeitos Mas tentamos todos os dias Cumprimentamos cada vez que nos vemos Mas nunca pensamos No dia em que os deixaremos Momentos bons passamos Momentos que nunca esqueceremos Mas como posso traduzir Numa música os sentimentos fortes Não podem ser escritos, não descritos Mas podem ser traduzidos por gestos Por afetos, por olhares e por dizer Vou estar lá quando precisar Quando precisar Amigos fazem parte do nosso dia-a-dia Quando nos deixamos percebemos aquilo que havia Havia Uma amizade forte Cada um sentia maior que o universo Mas que ninguém via Ouvimos o toque de entrada A música nos ouve-nos começa a parar Percebemos que não dormimos quase nada Mas as aulas já estão a começar Gostava de voltar a ver um dia Gostava de voltar a ver um dia Gostava de voltar a ver um dia Nem libero-se comparar a bela amizade Somos grandes amigos, lá isso é verdade Tudo e o pulo é sempre na simplicidade Uma amizade cheia de felicidade Na felicidade Da flor da eternidade Onde habita a felicidade E sempre contato com a vossa amizade O momento chegou, a saudade apertou Ninguém quer partir, mas todos têm de ir Todos esperam um dia encontrar Mas para alguns vamos deixar de falar A tristeza invade o nosso corpo Como as lágrimas caem do nosso rosto E é de esses amigos verdadeiros A quem eu dedico esta poesia Esses nos ocuparam corações inteiros Esses que eu gostava de voltar a ver Um dia Um dia O sonho de muitos se vai realizar para outros Tudo vai recomeçar Novos amigos vamos conhecer Mas sem nunca Os velhos ia esquecer Parece agora que cada segundo vale o ouro Temos de aproveitar a máximo este nosso tesouro Pois somos uma família unida Simpática e bem divertida Todos os momentos passados serão sempre recordados O fundo do coração com toda a emoção O último toque vamos ouvir E a tristeza ao de cima há de vir Irá ser uma despedida sentida Pois será recordada Para o resto da nossa vida E é esses amigos verdadeiros A quem eu dedico esta poesia Esses nos ocuparam corações inteiros Esses que eu gostava de voltar a ver Um dia Um dia Um dia